E aí, vocês estão encontrando muito Xun Divino aí nos Duelos Galácticos? Então, eu aqui pelo menos já chegando no Imortal, não consegui encontrar muito Xun Divino, mas pesquisei aqui, já tenho três, todos os dias, né, desde quarta-feira estou pesquisando algumas gameplays do Xun Divino e apenas alguns jogadores estão utilizando ele, tá? Ele é um personagem mais recente, então muitos jogadores aí, E aí, 20 conseguiram ele mais fácil, o Free-to-Play está bem mais difícil, eu consegui uma peça dele, por exemplo, até agora, abrindo os três baús, né, que eu estou aguardando acumular três baús, mas enfim, e aí, fora do Zé na loja, até saindo também, encontrei uma peça. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas gameplays que eu encontrei e comentar também as outras que eu vi, mas que ele não brilhou, mas sim, é interessante, né? Só um reforço aqui, né, porque alguns jogadores não sabem para entender como o Xun Divino está interessante, e eu estou curtindo pra caramba ele, ele começa usando esse skill, você só tem que ativar ela uma vez na luta, praticamente ele vai ficar a luta inteira, ativando automaticamente no personagem que você selecionou, tá certo? E você pode usar opcionalmente, é, tanto a Onda Relâmpago Suprema, que é o que eu acho mais indicado, né, para ele dar dois ricks em área por rodada, no início da rodada aí na vez dele, ou se não tiver energia, se você tiver um Xun Divino com a skill aqui upada, cara, ele vai ter ainda aquele bônus de redução de dano, além do Shield, isso deixa ele muito, muito tanque, ainda mais que geral, está utilizando ele com o Fuxia, e, cara, o PV dele não acaba, e se ele estiver no escudo do Shiryu, ele fica quase um imortal, ele está muito forte dentro do escudo do Shiryu, e, cara, ele está muito da hora, mas, lógico, ele funciona com outros combos, mas ele com o Shiryu realmente está muito top. Então vamos começar aqui uma gameplay, o Yoga Dourado e a Sasha são ótimos combos, um Xun Divino, mas o nosso adversário do Stripe tem uma Comandante Pandora, e ela acaba com todos os combos, né, não sei que combo que a Comandante Pandora deixa o inimigo fazer, a menos que você queira que o inimigo faça o combo, né. Mas, enfim, então vamos conferir aqui a gameplay para vocês verem, né, ele está usando o combinho da Sasha, Yoga Dourado, mais invisibilidade, né, no Aphrodite, então um combo bem da hora, só que não muito favorável no time do inimigo, né, digo isso de passagem. Então ali ele já quebrou ali parte do combo, que era o Shun estacar dano no Aphrodite, isso complicou, mas o Thanatos fez ele ali destransformar, então ele ainda vai conseguir fazer ainda a jogada dele, o Shun vai jogar, ativar a corrente dele. Olha o dano já na roda da 1, ele quis proteger o Thanatos, porque ele vai dar a imortalidade aqui para o nosso Aphrodite, né, então ele pensou assim, ah, vou deixar 2, Yoga Dourado faleceu, né, fez nada. Conseguiu dar a imortalidade para o... Deu a imortalidade para o Shun Divino, mentira. Olha só como ele deu essa importância para o Shun Divino, hein, imortalidade para o Shun Divino. O Aphrodite, ele tá ali... Invisível também, né, ele poderia sofrer um ataque em área do Thanatos, eu não sei porque ele tirou a corrente do... aqui para falecer o Aphrodite, o Shun conseguiu tancar, beleza, e tancar não, né, porque ele tá imortal, melhor dizendo, aí eu não sei porque o Comandante Pandora ia vingar ou não. Ataque do Shun, olha o dano, 41 mil mais 56 mil no Orfeu, quase 100 mil no Orfeu, Shun está imortal protegendo o Thanatos, desce mais o raio, mais 100 mil. Um ataque do Shun causou quase 200 mil no Orfeu, que é um personagem de papel, e não tinha redutor de dano. Olha esse potencial que o Shun Divino tem, cara. Lembrando que o Shun Divino ainda estava protegendo o Thanatos, ou seja, o Thanatos estava imortal ainda, né. Então, cara, muito da hora. Agora nós vamos ver o combinho do Shun Divino com o Shriu Divino, né, que é o mais top, né, que se vê por aqui. Então vamos lá. Então, aqui, ele está usando um time muito defensivo, o Hestep. Ele está com Shun Sapuri, Shriu Divino, temos o Alune para dar a skill ali. Não, um time que se aparecesse uma Juni ia complicar também. Um Juni Saori quebraria o time, mas se a gente tiver um Saori, ele fica bem forte, né. O inimigo não consegue causar dano, é um time muito defensivo, né. O time de baixo está usando o time de Sasha com o combinho de águia dourada, com o Shriu Divino também. Ele tem o Saori, né, mas ele não tem a Juni para atacar o Alune. Então, complicou. Então, ele já protegeu aqui o Hypnos, né. Ele não quis proteger o Shriu, porque o Shriu tem aquele lance do... Ele, na primeira rodada, na segunda rodada, ele tem bastante shield, né. Depois que ele começa a perder o shield, que aí é bom proteger ele. Então, ele deu aqui a imunidade no Shriu, né, o time de baixo. O Hypnos, que é um personagem bem vulnerável aqui, que ele não tem nenhuma proteção. Então, ele deixou lá o escudinho do Shun. E também, ó, ele tá... O Shriu tá atacando ali o Hypnos. E só fazendo a corrente do Shun tankar também. Atacou ali o Alfredite, mas... Mas pra causar dano no Shriu, se eu não me engano. Ó, o Shun vai atacar. Usou ali a sua corrente. E vai proteger o Hypnos. Ninguém causa dano no Hypnos. E gerou mais shield ainda. Olha só, não cai o PV do Shun. Não cai o PV do Shun. Por causa do escudo do Shriu. Cara, é um combo muito forte, véi. É um combo muito forte. Esse shield que o Shun gera. Com esse buff de defesa que ele rouba, né, dos inimigos que acertam a corrente, ele fica muito, muito tankudo mesmo. É o melhor combo. É com o Shriu. Mas, como eu disse pra vocês, ele serve pra muito mais estratégias também, né? Igual vocês viram o Stripe utilizando também. Obviamente, você quebra aí as pernas do Shun. Se eu não me engano, exilando ele. Ou você controlando ele. Mas, se você controlar ele, ele ainda ativa a corrente, tá? Teve a gameplay que eu trouxe do Shun. O cara usou o Yoga. E ele mesmo congelado, ele ativava a corrente ainda no inimigo. Aqui ele não tankou muito dano, mas ele tá dando um reforço de dano. Então, o Shriu tem que tankar mais dois. Então, o Shriu tá tomando muito dano nos inícios da rodada. Então, cara, o Shun tá delicinha, velho. Tá delicinha o Shun Divino. Fora que qualquer time controle também, né, ele pode purificar os congelamentos também, tá? Caso ele não esteja congelado. Ele pode purificar sangramento, oportunamente. Então, tem essas estratégias a mais aí com o Shun Divino. Então, ele reviveu. Eu, assim, eu tô bem hypado em despertar o meu Shun. Eu ainda não tenho faraó nem o Hayakus. Eu tô mais empolgado com faraó, pra falar a verdade. Mas eu tô querendo muito fazer gameplays do Shun Divino aqui pra vocês. Eu acho ele muito da hora. Infelizmente, eu não consegui vender ele bem trazendo as gameplays do chinês, né, porque eu não curti os times do chinês. Mas aqui no global tá vendendo... Tô conseguindo vender ele bem melhor. Ali já protegeu o... O Shiryu, né, o Xion. Então, cara, ali o... É muito forte, velho. O Shiryu contra o Shun Divino. Agora eu vou dar as minhas informações finais. Vou até mostrar uma gameplay minha aqui que eu perdi contra o Shun Divino sem despertar a armadura, tá? Enquanto eu falo do Shun Divino. No caso, o Shun Divino, pra mim, ele tá... Tá da hora, velho. Tá da hora. Ele tá muito favorável. Esse dano extra que ele causa com a tempestade tá bem oportuno mesmo. Tem hora que ele vai causar muito dano, tem hora que ele não vai causar muito dano. Tudo depende do tanto que ele vai destacar do inimigo. A galera não tá usando ele como dano. Tá usando ele com Fuxia, normalmente igual ao que vocês estão vendo. Ou seja, o potencial de dano dele ainda pode ser melhor se você cosmar ele com algum cosmo de dano. Mas é bem complicado arranjar cosmo de dano pro Shun porque Felina não funciona. Narciso não é legal, por exemplo, pra ele. Vibra, acho que não ativa no início da luta. Eu tenho... Talvez Céu e Terra poderia ativar com ele. Eu não sei. Eu não cheguei a fazer esse teste. Mas vocês vão ver aqui. Olha lá. Ele não tá com o CR. Não ativou, né? O escudo do nosso inimigo. Mas é muito forte esse combo. O Milo Divino. Tem alguns jogadores que estão testando com o Milo Divino já, tá? Quem quiser voltar a jogar com o Milo Divino vai ficar da hora. Mas eu acho que o meta do Milo Divino volta mesmo com o retorno, quer dizer, com o lançamento da Pandora. Quando eu lançar a Pandora, eu acho que vai ser a época do Milo Divino voltar. Mas até lá dá pra brincar ainda com o Shun Divino. Tá certo? Esse ataque básico dele, mesmo que você não tem energia, vai ajudar muito pra quem tem ainda o Shun Divino upado. Pra quem tem a Sasha, né? Que usa combo com a Sasha, por exemplo. Se o inimigo atacou o Shun Divino e ele voltou no contra-ataque, vai ajudar ele a tancar ainda mais. Então, cara, ele tá bem da hora mesmo, tá? Só que como vocês podem ver, todos os times de Shun Divino, como eu disse em algum vídeo aí, não lembro qual que eu disse, não adianta levar o Shun Divino como um único protetor. Você tem que levar outros personagens para proteger o seu time e só o Shun Divino não dá. Você vai querer proteger mais de um e só depender só do Shun protegendo um não dá. Acho que o problema do Shun Divino maior é esse. E você vai ter que precisar de outros personagens ainda para proteger igual o Ea, um Shiryu Divino, que é um combo muito forte, né? Que dá uma sobrevivência do Shiryu Divino absurda, igual ele fez aqui, ó. O loop do Shiryu Divino. Eu não consigo causar dano nesse rombado aqui, velho, porque é muito tranquilo que o Shiryu Divino fica com Fuxia e ainda com o Shield do Shiryu Divino e esse aqui nem gera o Shield dele próprio, né? Então é isso, galera. Eu espero aí que eu tenha motivado a vocês a quando despertarem o Shiryu Divino apresentarem aquele personagem bem interessante para vocês, né? Tirando aquelas flopagens das replays que eu trouxe para o chinês. Eu sempre te falei, né? Eu tenho boas expectativas do Shiryu Divino. Eu joguei com ele, gostei pra caramba. Mas as gameplays que eu consegui trazer eram só gameplays exóticas. Mas aqui deu para apresentar para vocês gameplays da hora. Principalmente do Stripe, né? Eu sei que muitos jogadores não terão dano do Stripe, né? Principalmente porque ali ele está critando, né? O Shun é um personagem de ataque físico, então o dano dele também depende de crítico. Se você não tem crítico, seu dano também vai ser bem lero-lero, tipo os meus. Mas ele vai ser bem da hora e ele dá para você ver assim o topo do Shun. Se a gente conseguir chegar na metade do Stripe, causar 100 mil de dano, né? mais 50k na hora que ativa a corrente e mais 50k no início da rodada, pô, isso aí já é mais da metade dos PV dos meus personagens de digas de passagem. Então é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho do Shun Divino. Comenta aí o que você achou dele. E olha só, eu tentando eliminar ali o Shun Divino com o meu Sukiyo, eu não estou conseguindo. O cara ali não tem nem cura e eu não consigo causar dano no inimigo. Foi muito chato essa luta de digas de passagem. Mas é isso. Beleza? Vou ficar por aqui. E comenta aí se você já despertou um Shun Divino ou não, se você está com hype de despertar ali ou não, quais combos você pretende usar com ele e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto